E a polícia militar procura pelos dois homens suspeitos de um roubo na cidade de Mutum. O crime aconteceu na noite desta segunda-feira. Os criminosos armados renderam a vítima, invadiram a residência e levaram vários objetos. Miguel Braz está de volta com os detalhes. Exatamente, Camila. De acordo com a polícia, essa ocorrência foi registrada no centro da cidade. A vítima, que é uma mulher de 45 anos, contou que voltava da academia quando foi surpreendida por dois homens. Ela acredita que estava sendo seguida. Um deles estava armado. Então, eles anunciaram o assalto e invadiram a casa da mulher. De acordo com o boletim de ocorrência, a dupla roubou uma arma de fogo, dois aparelhos televisores, cartões bancários, um veículo e ainda fizeram uma transferência bancária para a conta deles, utilizando o aparelho celular da mulher. Após o crime, eles fugiram. A polícia militar começou o rastreamento para localizá-los, porém, até o início desta edição, não havia informações se eles haviam sido encontrados. A polícia também informou que recolheu imagens de circuito de segurança de imóveis próximos para tentar, para ajudar nos trabalhos de apuração. E a polícia também conta com qualquer informação que possa ser repassada pelos telefones 181 e 190. Eu volto com você. Obrigada, Miguel. Até daqui a pouco.